Olá pessoal, sejam todos muitos bem-vindos ao canal. Eu fico muito grato pela sua participação, também pelos seus inscritos. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Agora, deixe o seu like que é muito importante, compartilhe o vídeo com todos. Há uma coisa que eu não posso esquecer de te falar. Ative o sininho para que você possa receber as notificações. Vamos embora para o vídeo. Pessoal, irmãos, irmãs, a todos em geral. Nós conhecemos a história de Sansão. Praticamente o mundo inteiro conhece, sabe o que aconteceu com este homem. Olha, observamos uma coisa, até interessante, que traz um exemplo para você, irmão, para você, irmã, nos dias de hoje. Enquanto o homem e a mulher obedecem a Deus, estão direcionados a Deus, eles recebem a benção de Deus. A benção de Deus, ela vem de várias formas. Na vida de Sansão, vem diferente. Sansão foi escolhido por Deus para vencer os felisteus. Mas, olha, você sabe qual foi a queda de Sansão? A mulher. É isso mesmo que você está acabando de ouvir? A queda de Sansão foi a mulher. Ah, mas espera aí, pessoal. Eu não posso esquecer de falar uma coisa também com vocês. Não posso esquecer também de falar essa. Essa não posso. A queda do salmista Davi foi a mulher. Você já observaram que as mulheres são a queda dos homens? É? Mas uma coisa eu te digo. Irmão, irmã, mas espera aí. Antes de eu falar com você, irmã, eu quero falar com você, irmão. Presta bem atenção nesse vídeo e vamos com ele até o final. Olha, cuidado com a mulher lisonjeia. Ah, mas tem uma coisa também que eu quero te falar. Sabe quem derrubou o Salomão? As mulheres. Exatamente. Olha, eu garanto pra vocês que foi elas que fizeram ele pecar. Claro que foi. Não adianta se culpar porque o homem se entregou. Claro que ele se entregou. É lógico. Então você não se culpe pelo seu pecado. Irmão, veja bem. A mulher continua sendo a queda do homem. Ah, quero te falar mais coisas. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu não me lembro em mais de 300 vídeos que eu tenha feito um vídeo igual a esse. Você sabe que a mulher de hoje em dia ela está visando muito a tua vida financeira? Tá. Aliás, eu acho que eu errei agora no falar. as mulheres sempre visaram a vida financeira dos homens. Eu me lembro aqui de uma passagem. Ah, me lembro. Me lembro sim. Olha, as mulheres de hoje em dia também continuam visualizando a tua vida financeira. ela quer saber se você tem um carro bom. É. Ela quer saber se você tem uma casa muito boa. Claro. Ela quer saber se você recebe um bom dinheiro. Claro. Ela quer saber se você também é guerreiro igual foi Sansão. Olha, você sabia que Sansão foi guerreiro? Com uma queixada de jumento ele matou mil homens. toda mulher hoje em dia é interessada. Principalmente aquelas que olha para você e fala não tem problema como é que é a tua vida não. Você pode ser até pobre. Olha, cuidado que quem derrubou Adão foi Eva. E quem derrubou Eva foi a serpente. e existe e existe neste mundo muitos frutos que você não pode comer. Olha, irmão, você teme a Deus? Então, não coma desse fruto aí maligno, viu? porque exatamente esse fruto é que te vai levar para o inferno. você não vai viver a sua vida aqui eternamente aqui na terra não. Ah, por mais dinheiro que você tenha. Ah, você tem quantos carros? Você tem cinco? Seis? Sete? Não me interessa, mas eu estou aqui numa pregação dentro do canal Deus é muito bom. Olha, vai ficar tudo por aí. E tem mais uma coisa que eu vou te falar. Sabe aquele dinheiro que você economizou, que você colocou lá na Suíça? Lá na Suíça? É! Aquele lá que está lá. Fora aqueles que estão em outros bancos. Não contando aqui, no país que você vive. Vai ficar tudo por aí. Mas eu tenho uma coisa a te falar, meu irmão. Eu estou falando com você, que faz parte do cristianismo. Cuidado com a mulher lhe longeia. Lhe longeia? Como é que fala mesmo? Eu até esqueci de falar a palavra certa. A mulher é a queda do homem. Olha, eu acho bom, viu? Eu acho bom você ficar firme com a tua esposa, viu? Faça o que passar com ela. Foi Deus que preparou para você. Olha, agora, você já está com essa idade? Ah, você está olhando a tua esposa diferente, porque ela engordou um pouquinho, porque ela ficou mais velha. Por que? Você acha que você vai ficar mais novo? Você também vai ficar mais velho. Ah, espera aí. Deixa te falar uma coisa aqui agora. Você sabia que as mulheres novinhas, né? Elas se acham tanto, né? Querem ser tanta coisa. Também não são nada. Ninguém é nada neste mundo. Todo mundo vai um dia embora. Todo mundo vai morrer. Tanto faz o novo quanto o velho. Mas espera aí. ela está na flor da mocidade. E você já passou por lá. Entendeu? Agora é a hora de você se aquietar. Olha uma coisa que eu te peço, hein? Se você não for inscrito no canal Deus é muito bom, se inscreva. Olha, eu acho que é um dos melhores vídeos que eu estou fazendo. Depois dos trezentos e poucos vídeos que já está no canal Deus é muito bom. Você está me entendendo irmão? Quanto mais você se santifica na presença de Deus, mais o inimigo te persegue. Por o que aconteceu com o Sansão. É, ué. Ele era um homem preparado por Deus. Olha quantos homens ele eliminou. Não é mesmo? Ah, mas a mulher derrubou ele. Todo mundo sabe disso. Foi Dalila. E sabe por que ela derrubou ele? por causa do dinheiro. É isso aí. Hein? Cada homem ofereceu uma quantidade de dinheiro para ela para descobrir de onde vinha aquela força. Olha, tem um monte de mulheres aí no mundo novinhas. Ah, mas tem mesmo. Querendo descobrir de onde vem essa sua força para te derrubar. Depois não adianta você chorar, porque vai ser tarde. Viu? Olha, a mulher se torna sabe o que? Uma isca para derrubar o homem. É isso mesmo mulheres, que vocês estão me ouvindo. Eu estou falando mais do que a realidade. É, eu estou aqui no canal Deus é muito bom, levando essas mensagens para vocês, homens de Deus. Oh, você que já fez o compromisso com Deus. Cuidado com a tua alma, hein? É, tenha cuidado, porque você, olha, pode perder ela em segundos. Os prazeres desta vida são em pouco tempo, em poucos momentos, em poucos segundos. Que história absurda, é? Já pensou? você perder sua alma por causa de uma mulher que você acha bonita? Porque ela é novinha, hein? E muitas delas oferecem muitas coisas pra você, hein? Principalmente amor, carinho e outras coisas que eu não posso falar. Você tá me entendendo? Olha, é um dos melhores vídeos pra você compartilhar e assistir. Faça esse favor pra mim, deixe o seu like, ah, mas isso você não pode esquecer, é muito importante, deixe o seu like aqui no vídeo, tá? Que é importante para o canal, e compartilhe o máximo esse vídeo. Homem de Deus, fique firme no caminho de Jesus Cristo, busque mais a Deus, seja mais temeroso a Deus, ore mais e vigie, cuidado com a internet, cuidado com as mulheres, cuidado com os convites, cuidado por onde você anda, homem de Deus, cuidado, você foi escolhido, você sabia disso? Ah, mas peraí, eu não quero só falar com você que é homem, não, eu quero falar com você também que é mulher, mulher, olha, você foi escolhida por Deus, cuidado com essas conversinhas desses homens, essas conversas amaciantes, né, macias, tem dinheiro, é empresário, tem uma casa boa, hein, cuidado, vou te dar um carro, hein, vou botar muito dinheiro na sua poupança, lá na sua caderneta, né, aí, cuidado mulheres, vocês aí que fizeram conserto com Deus, você que é uma santa de Deus, cuidado, olha, quantos homens covardes tem por aí, batendo nas mulheres, você vai ficar parada aí? Ah, vai lá, denuncia, não apanha não, tem muitos que dizem aí que é crente, tá entendendo, que estão lá dentro do templo, lá, é, estão lá, estão até pregando no púbito, estão até pregando no púbito, misericórdia, hein, e quando chega em casa, chibata na mulher, chibata, cuidado, hein, cuidado com esses homens violentos, olha a Deus para que Deus prepare para você um homem de Deus de verdade, um servo de Deus, tá bom, mulheres? esse é o vídeo que eu estou deixando, ah, falhar, a gente falha mesmo, isso não tem jeito, somos imperfeitos, fracos, às vezes falhamos até na hora de falar, ah, isso Deus sabe, que a gente falha não é por querer, é sem querer, agora o problema é seu, se você leva para o outro lado, quem está pecando é você, entendeu? é só isso que eu estou falando, olha, receba esse vídeo aí na sua casa, no seu WhatsApp, aí, receba no seu canal aí, no seu aparelho, é, compartilha aí, o canal Deus é muito bom, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, Deus abençoe. Tchau,